Jogo da volta, jogão lá no Camp Nou em Barcelona e jogo da volta aqui também. Dá uma olhada aqui ó, a galera trabalhando aqui ó, a galera da limpeza. Tá deixando o Couto Pereira um brinco pra receber a torcida. Torcida essa que já se mobilizou, já fez a famosa vaquinha e atenção em torcida coxa branca. Quem vir aqui, venha cedo, venha antes, porque vai ter green hell. É isso mesmo, a torcida anuncia o famoso green hell pra empurrar o time do Coritiba pra cima do Goiás. Jogo da volta, 19h30 aqui no Couto Pereira. E outra coisa também, né, é um jogo meio divisor de águas, né. Pode ser aquele jogo pra dar adeus à crise ou um jogo pra complicar as coisas para o Coritiba. Veja na matéria. Um time, especialmente um técnico na Berlinda. É uma vitória fundamental pra uma sequência mais tranquila pra nós, pro treinador, pra diretoria, pra todo mundo que faz parte do futebol do Coritiba. Sandro Forner foi a aposta da diretoria para subir do posto de técnico da base para o profissional. E depois de quatro derrotas seguidas, sabe que está sob intensa pressão. Como pessoa não tem o que falar dele, cara excepcional, eu acho que a gente está fechado com o Samir, independente do que acontecer. No último treino, antes do duelo com o Goiás, diretoria em peso na beira do campo. Para hoje à noite, o presidente Samir Namur já avisou que vai dar explicações em uma entrevista, independentemente do resultado. Eu acho normal. Ele vai responder o que o torcedor está querendo saber, os problemas que estão acontecendo. Isso faz parte do futebol e pra gente é... a gente cara com muita normalidade. A chance da classificação também é a possibilidade do Coritiba mostrar que pode ser forte nessa temporada dentro do Couto Pereira. Até agora, em 2018, foram seis jogos aqui na Casa Alviverde. E somente uma vitória. A única vitória foi contra o Rio Branco na decisão do primeiro turno do estadual. Ao contrário do que ocorreu nos vexames diante de Maringá e Foz do Iguaçu, no Alto da Glória, os titulares estarão em campo. Reservas, como o zagueiro Alan Costa, que teve esse papo reto com o Sandro Forner, ficarão em segundo plano. A ideia é partir pra cima do Goiás. E, no mínimo, conseguir a vitória por um gol de diferença, que leva a decisão da vaga aos pênaltis. Se for nos pênaltis, ou se for de 2x0, 3x0, não importa. O importante é a classificação pra próxima fase. Por falar em pênaltis, Wilson já brilhou na temporada nesse tipo de disputa. Do outro lado estará Marcelo Rangel, goleiro do Goiás. Um histórico recente aí, eu venho sendo feliz nesse quesito de pênaltis, mas isso não garante nada, né? Do outro lado também tem um grande goleiro. Um histórico recente também de pênaltis extraordinário. Pegou muitos pênaltis no ano passado. Então, se puder evitar a penalidade, a gente conseguir classificação no tempo normal, melhor ainda. Além de Wilson, outro experiente do coxa, o atacante Kleber também está à disposição. Recuperado de lesão na coxa, ele não aguenta o jogo todo e começa no banco. A liderança que ele tem, o respeito que ele impõe no adversário, sua maneira de jogar, sempre segurando a bola, dando essa opção da equipe sair de trás, ajudando na criação das jogadas também. E é o nosso artilheiro aí dos últimos anos. Para se classificar, o Curitiba pode até não precisar de um milagre, mas vai ter de mostrar desempenho bem superior ao das últimas partidas, evitando que a crise entre de vez no alto da glória. Meu Deus, olha que imagem. Que imagem, vida tensa do Curitiba, hein? Que isso, que imagem que é aquela, da onde que é aquilo, gente? Da igreja, né? Meu Deus. Que fica, o perpétuo socorro que fica do lado. Ai, meu Deus.